Ele ganha? Não, ele ganha mais uns 7 milhões por aí Fala galera! Vamos ver mais um vídeo aqui de Pokémon, né? Me inscreve no canal Meu nome vem em casa, por diante se inscreve no canal, né Gui? Né? Não, não se inscreve no canal Eu tô gravando esses vídeos Olha como é que tá forte, eu vou dar meu ataque bem ruim Deixa eu colocar aqui na câmera Hum! Hum! Vou só ajudar a ver se envolvido Oita! Vai tá ali Não sei, ele ri Tá gelando! Tá gelando! Uai, né? Uai, né? Uai, né? Dois é aqui! Dois é aqui, tá? Vamos lá! Olha Carol, eu estou gravando um vídeo! Vamos lá! Vamos lá! Ah! 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 Abre meu gelinho, filho. Caramba! Adivinha o que ele vai fazer? O cara de mongoloide, porque nasceram mongoloides. E se ainda vocês não se inscreveram, se inscreve, se inscreve no canal do Gui. Aqui! Ó imite o vídeo Gabriel! Mano, vai ficar meio horrível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.